O que você está fazendo aí, cara? Você quase me derrubou daqui. Por pouco eu não caio com a escada e tudo. Eu ia me machucar, hein? Tá bom. Uau! Como você cresceu! Tiny, você está quase alcançando aqui em cima. Está ficando enorme! Vamos precisar de um parque maior para dinossauros como você, né? Ah, espera um pouquinho. Quer comer essa árvore, Tiny? Não dá para comer essa árvore. Estamos em Janeiro e não tem uma folha na árvore. Tá legal, Tiny? Pode ir mais para lá procurar a comida de dinossauro que o guarda-libê deixou para você ontem, tá? Onde será que o guarda-libê foi parar, hein? Para onde ele foi? Será que ele está lá em cima? Ah, fala com o guarda-libê. Ele está chegando. Vou falar com ele sobre o parque de dinossos. Oi, guarda-libê. Traquei essa escada. Oi, guarda-libê. É, eu subi na escada para botar a última câmera no parque dos dinossauros. Ah, boa! O sistema está prontinho agora. Vamos poder monitorar os dinossauros de qualquer lugar do parque. Vai ser bem legal. Vai. Tá, mas onde é que está? Ah, é! O monitor. Aquele monitor portátil. Está bem ali na sede do Dino. Quer dar uma olhada? Tá, vou lá. Bora lá, cara. Bora lá. Ah, está ficando tarde. É melhor a gente... O quê? O quê? O quê? Olha! Parecem marcas de garras. O quê? Tipo garras de um bebê dinossauro. O que você acha que é? Quem fez isso, hein? O que será que é isso? São marcas recentes do T-Rex. Aí, não pode ser um T-Rex, porque o Tibon está lá bem longe no seu habitat. Então não pode ser do Tibon. Deve ser de outro Dino, hein? Não do T-Rex. Talvez seja um da mamãe T-Rex. Da mamãe T-Rex, misteriosa. Nós nunca vimos ela antes. Cadê ela? Vamos rastrear ela. Tem razão. Temos que rastrear, rastrear, rastrear. Eu já sei. Vamos usar um daqueles dardos de rastreio. Ah, é? Vamos entrar e pegar um. Depois é só rastrear a mamãe T-Rex. Tá bom. Vamos nos equipar. Se prepara para rastrear a T-Rex. Aham. Legal. É isso aí. Isso. Aham. Tá pronto? Aham. Vamos lá. Achar a mamãe T-Rex. Só se for agora. Vamos entrar no Dinotor. Beleza. Vamos achar essa mamãe T-Rex. É. Pega essa jaqueta aí. Peraí, 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 peraí. Peguei a jaqueta. O que foi? Ela pode ser mais perigosa que o Tibon. Nossa. É, pode ser uma T-Rex. Muito perigosa mesmo. É, eu já sei. Precisamos achar um jeito de esconder o Dinotor quando saímos dele. Camuflagem. O que? Ah, é, camuflagem. Que ótima ideia. Isso aí. Vai. Ah, quase conseguimos. Vamos lá. Ah, beleza. Aí, ficou muito bom, cara. Vai esconder muito bem o nosso Dinotor. É, mas eu acho que a gente também precisa se camuflar. Ah, é. Até que tem um pouco de verde aqui. Tem mais desse negócio aí? Tem. Ah, é. A toalha azul não vai ajudar. Hã? Ah, é. A mata lá fora não é azul. Agora se cobre com isso, tá? Tenta usar uns prendedores de roupas, talvez. É, vou precisar. Prontinho. Tá. Tá pronto? Tô. Tá, vamos achar a mamãe T-Rex. Vamos nessa. Pega sua pistola de Darmus. Não esquece. Põe o cinto de segurança, hein? Vamos nessa, cara. Vamos lá. Beleza, vou ligar. Uhul! Uhul! Muito bem. Fica de olho aí atrás, tá bom? Pode deixar. Beleza. Não tô vendo nada. E aí? Tá vendo ela por aí? Hum... Não. Pra que lado quer que a gente vá? Hum... Vamos pra lá. Pra esse lado? É. Tá, então vou pra esse lado. Fica de olho aí, hein? Tá. Ela tem que tá em algum lugar. Espera. O quê? O quê? O que foi? Me fala. Não, acho que era só um tatu. Algum bicho assim. Fica de olhos abertos, hein? Tá. Estão bem abertos. Fica de olho, hein? Ah, não. Eu acho que chegamos no fim dessa trilha. A estrada termina aqui. Não dá pra continuar com o Dinotor. Enfim. Vamos descer e continuar a pé, beleza? Vamos lá, cara. Por aqui. Vamos lá. Ai! O que que é isso? Ai, meu Deus. Eu ouvi alguma coisa. Parecia um rugido, você ouviu? Ouvi. Olha só. O que é aquilo? Olha essa árvore, cara. O que é aquilo? Alguém anda se alimentando dela, hein? É. Nossa. O que que é isso? É, o que é isso? Uau. 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 Olha o tamanho desse dente. É. Com certeza é um dente de T-Rex. É. Eu acho que é da mamãe T-Rex. É, só pode ser. Acho que a mamãe T-Rex deve ter ido pra esse lado. Ou ela foi pra aquele lado. Não, não, não. Ela deve ter ido pra esse lado. Não. É o seguinte. Vamos nos separar. Você vai por ali, eu vou por aqui e vamos ver quem acha ela primeiro. Pode ser? Toma cuidado, não deixa nada chegar perto de você. Vem cá, mamãe T-Rex. Cadê você, mamãe? É bom eu já preparar a minha pistola de dardos aqui. Uh, acho que ela tá por ali. Passos largos. Tá bom. Ah, tem uma clareira aqui. É, tô no caminho certo. Achou que podia deixar seu bebê T-Rex solto aqui, né? Não com os guardas florestais. Uh, espera um pouquinho. Eu acho que encontrei. Ela tá bem ali. Tá na hora. Mamãe T-Rex, você tá pronta? Beleza, meu dardo rastreador tá preparado pra você. T-Rex, cadê você? T-Rex? T-Rex? Cadê? Tá pronta, mamãe T-Rex. Eu vou contar até três. Um, dois, três. Ah, caramba cara, ela não tá aqui. Ah, T-Rex comeu o tronco dessa árvore. Caramba. Eu sei que ela tá por aqui. Pera. Vou procurar alguma pista. Pista, pista. Nossa, a camuflagem não tá chutando. Eu vou tirar isso. Isso aqui é uma pista? Oh, não. T-Rex! Uh, que barulho é esse? Guarda-LB, acho que encontrei a mamãe T-Rex. É um rugido de um T-Rex. Responde, guarda-LB. Guarda-LB, você tá aí? Meu, outro rugido. Ah, é. Já tava esquecendo. Um monitor de dinos portátil. Eu acho que ele encontrou. Ah, não. Tô achando que deu ruim. Ah, eu tenho que ajudar ele. Ele deve tá pra lá. Depois eu busco isso. Eu tô indo, guarda-LB. Aguente firme. Eu já tô chegando. LB, cadê você? Cadê você? O quê? Ah, ele foi por ali. Tá bom. Eu tô indo, cara. Pronto. Guarda-LB, eu tô aqui. Cheguei. Cheguei. Eu tinha certeza que ele tava aqui. Porque a calma era tá bem ali. Ah, eu só tô vendo essa pedra aqui. Ué, mas essa pedra tem dois calçados. Deve ser por isso que os brinquedos do guarda-LB vivem sumindo. Tudo aqui tem pés. Peraí. Tá bom. Por onde ele tá, hein? Guarda-Florestal LB? A T-Rex já foi, cara. Por que você tá pedindo? Guarda-Florestal LB, a T-Rex já foi. Ah, tudo bem. Acho que vou ter que procurar a mamãe T-Rex sozinho. Certo. Com certeza. A mamãe T-Rex tá por aqui. Tomara que o guarda-LB tenha voltado pra sede em segurança. Aparece, T-Rex. Você tá aqui em algum lugar, eu sei disso. Nossa, o que foi isso? Parece um rugido. Ela foi pra estrada. Vem cá, T-Rex. Vem cá. Caramba. Eu não tô vendo a mamãe T-Rex em lugar nenhum. Eu acho que eu perdi ela. Não pode ser. Espera um pouco. Será que... Ai, é a mamãe T-Rex! É caminho que não fora daqui! Aqui! O dardo! Acertei ela! Eu ganhei distância. Vou me esconder atrás dessa pedra. Ah! Lá vai ela! Olha só! Até mais, T-Rex! Mamãe T-Rex, acertei você! Agora posso te rastrear bem aqui. No aplicativo de rastreamento. Vamos ver se tá funcionando. Vamos ver aqui. É isso aí! Perfeito! Lá vai ela! Eu tô vendo ela se afastar. Maravilha! Deu certo! É isso aí, mamãe T-Rex. Vamos saber quando você vier de novo. Tenho que voltar e encontrar o guarda-LB na sede Dino. Ai, ai! Resolvido! Até mais!